Os leopardos são predadores ágeis e oportunistas, que habitam várias regiões da Índia, incluindo áreas próximas a vilarejos e terras agrícolas. A interação entre leopardos e comunidades humanas tem aumentado, especialmente devido à expansão urbana e à redução de seus habitats naturais. Como resultado, os ataques de leopardos a vacas, que são frequentemente criadas por agricultores locais, têm se tornado um problema significativo. Os leopardos são caçadores solitários, que preferem emboscar suas presas, usando a vegetação densa ou terrenos acidentados para se aproximar silenciosamente. Muitas vacas são pegas de surpresa e acabam sendo mortas rapidamente pelo felino. Porém, se a vaca percebe a sua presença, ela pode enfrentá-lo. E nesse caso, o leopardo não sabia que a vaca iria fazer isso no momento que ele apareceu no curral e tentou atacá-la. Esse é o momento inacreditável. E um jovem leopardo foi visto dentro de um curral, encurralado por uma vaca corajosa. O felino provavelmente tentou atacar a vaca que estava amarrada, mas ela não teve medo do grande felino e o atacou. O leopardo fica no canto, quase chorando, chamando sua mamãe. Esse acontecimento único foi registrado na Índia. Dessa vez, esse leopardo acabou se dando mal ao atacar essa vaca valente que colocou ele para correr com o rabo entre as pernas. E aí Obrigado.